A concessionária AB Nascentes das Gerais, que administra a rodovia MG 050, abriu processo seletivo para contratação de agente de pedágio para atuar na praça de pedágio de Itaúna e ou Córrego Fundo. Podem se candidatar aqueles que atendam aos seguintes requisitos. Domínio intermediário do pacote office, ensino médio completo, desejável experiência como operador de caixa, facilidade no manuseio de cédulas e moedas, além de residir em Itaúna e ou Córrego Fundo. Dentre os benefícios estão salário fixo em regime CLT compatível com cargo, vale alimentação, plano de saúde em nível estadual, participação de lucros e resultados, além de diversos programas de desenvolvimento pessoal. Os interessados em participar do processo seletivo devem enviar um e-mail de inscrição com o currículo atualizado para o e-mail vagas.abconcessões.com.br com o assunto agente de pedágio Itaúna ou agente de pedágio Córrego Fundo até o dia 27 de novembro de 2023.